Meus amigos conterrâneos Pra vocês eu vou contando Um pedaço da minha vida Me criei em Pernambuco Mas nasci na Paraíba Bonito de Santa Fé Cidade que eu fui nascido Sem saber que longe eu tinha O meu tesouro escondido Eu mudei para São Paulo Deixei saudade no norte No meu caminho da vida Foi feliz e tive sorte Gente que me conheceu Que de mim fé não fazia Antes me jogaram pedra Hoje me faz cortesia No norte eu fui vaqueiro Aqui eu sou motorista Na capital que mais cresce Na terra das três de lista Meus parentes e amigos Aceite esta canção Eu tenho o norte inteirinho Dentro do meu coração Cidade de Santa Fé É minha terra querida Meu pai e minha mãezinha Eu lhe faço a despedida 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 Eu lhe faço a despedida